E ainda reina, te arreinou, e ainda reina, te arreinou, e ainda reina Esse mundo não tá fácil não, é irmão matando em mão, a meu Deus contra a destruição Tome pobre no meu coração, esse mundo não tá fácil não, é irmão matando em mão A meu Deus contra a destruição, tome pobre no meu coração Ainda existe um Deus que olha por nós Ainda existe um Deus que olha por nós Mas não tem que ter fé, tem que acreditar, sua vida irá mudar Conclusões, dissidências, problemas, não mais E ainda reina, te arreinou, e ainda reina E ainda reina, te arreinou, e ainda reina Já reina, te arreinou, e ainda reina E ainda reina, te arreinou, e ainda reina E ainda reina, te arreinou, e ainda reina